Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje a gente tem aqui o vídeo do Yan Tong, ele participou do American Idol de 2023 e é um garoto que tem uma voz lindíssima, então eu tô trazendo para vocês, a imagem tá um pouquinho mais escura, mas é para que vocês possam assistir, tá bom gente? A voz dele é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos assistir comigo esse vídeo? Bora lá? Bem, eu grew up em Koukou, que é em Anahu, e eu recentei, não recentei, 3 anos atrás eu fui para a cidade. É não o mesmo, mas ainda não é o mesmo, mas ainda não é o mesmo. É definitivamente o mesmo, mas é tudo bem. Mas é verdade, é tudo bem. Por que na verdade eu vou deixar em Huala? Prisado da Paradeira, é o que é. Prisado da Paradeira e eu vou deixar em Huala. Eu vou deixar em Huala. Vamos fazer o preço para que você fosse para chegar em Huala. E aí, a chance, a chance. E perdeu o pai há pouco tempo, gente. Eu sei que isso é muito importante. Eu sei que você vai fazer isso. O que você vai fazer para nós? Um... 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 Você sabe que você é tão profundo, você sente. E o que você está nos deu agora é a verdade que você ama esse cara muito. E nós estamos com você. Um... 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 Monsters. Ele vai cantar. E é dedicado ao pai dele. Uh... Relaxa um pouco. Um... 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 It's my turn to chase the mustache away. That's alright, man. That's alright, man. Thank you. I was not worried about whether you were going to make it through the song. I was worried about whether we were going to make it through the song. Your dad is very proud. Thank you so much. I mean, what a fantastic song to pick. I feel like you could have written this song right here. I mean, you sang it, you delivered it. And you're making these grown men cry. It hit a nerve. And that's what great storytellers do. A musica fez os jurados chorarem. A voz dele é muito boa, gente. I feel like you're heartbreaking about your dad because, you know, my nephew lost his dad and he came to live with me. And just seeing you missing your dad just sucks. And gosh, man, you just got a great voice. You got a great voice. You just did everything perfect. And I love you. And I want to just want to see you have fun in this whole thing, man. And it's just awesome. Awesome what you just did. I mean, you're 18 years old. Let me just tell you something. The story is one thing. Your delivery of your story was phenomenal. The story is a yes for me. And young man, you take this into the world. You're going to fractures. Thank you. The greatest thing we can say to you in this moment. Oh, my God. Look at his father. He only participated in this program because of his father. Oh, my God. 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 See? So I'm trying to be proud of you. I know. I know. It's with me. They're amazing. They always be with me. Love you, Dad. Everything you love about American Idol is right here. Subscribe now. Ai, gente. Até eu me emocionei aqui assistindo isso. E foi muito legal compartilhar com vocês esse vídeo. Quando a gente perde alguém, a gente fica bastante emocionado e sente falta da pessoa Mas enfim, essa pessoa sempre vai viver dentro da gente, junto com a gente no pensamento, na lembrança E a vida é assim, uns vão, outros ficam Mas enfim, esse menino tem a voz maravilhosa, o vídeo emocionou E eu quero agradecer aqui a companhia de vocês assistindo esse vídeo junto comigo Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês Não esquece de curtir o vídeo, nós nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser Tudo de bom pra vocês, tchau, tchau!